Essa é a crotalária juncia, também é uma planta de adubação verde, como vocês estão observando, produz uma massa verde bastante considerável e uma das coisas importantes é que no período que o algodão está florando, ela está florando também. Então essas flores, elas atraem bastante abelhas, principalmente abelhas que frequentam as flores do algodoeiro. Então essa combinação é muito importante porque quanto mais flores dentro do consórcio, além de exalar substâncias orgânicas que vão no ar, que tem cheiro e confundem o bico do algodoeiro, essas abelhas vão frequentar a flor do algodão, fazendo com que a polinização aumente o peso das sementes e também a produtividade da fibra. Então essa combinação é extremamente importante, além de que essa planta, ela é uma planta de adubação verde que vai servir de manutenção da capacidade produtiva por ser uma planta que fixa nitrogênio nas raízes a partir da associação com bactérias e retém bastante macronutrientes importantes para o crescimento e desenvolvimento da planta. Então a presença da crotalária juncia é muito importante dentro dos consórcios devido a essas duas questões, tanto da presença de abelhas que favorece a polinização do algodoeiro e também com a capacidade de incrementar resíduos orgânicos que vão, à medida, ano a ano, vão mantendo a qualidade do solo e a sua capacidade produtiva. Legenda Adriana Zanotto